Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a VB-GPS ou antigamente conhecida como VB-Garmin. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e sim, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores revendedores de produtos Garmin atualmente no Brasil, que são na verdade os nossos parceiros lá da VB-GPS ou antigamente conhecido como VB-Garmin. Eu vim aqui para fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas para vocês referentes à aquisição de produtos lá com eles. Eu recebo muitas, inúmeras dúvidas no canal, tanto no canal quanto no Instagram do Pangaré de Tênis, arroba Pangaré de Tênis, sobre a confiabilidade de comprar os produtos da VB-Garmin ou da VB-GPS. Eu entendo essa dúvida que vocês tenham, porque querendo ou não, hoje aí na praça a gente tem diversos golpistas, tem diversas pessoas vendendo produtos que não são originais ou pessoas até que vendem os produtos e na verdade não vendem, né? Eles na verdade recolhem o seu dinheiro, recebem o seu dinheiro e acabam não entregando aquele produto que você comprou. Mas eu já queria responder, já de antemão e até de forma rápida aqui para vocês, se é confiável ou não vocês comprarem os produtos lá da VB-GPS. E sim, pessoal, é confiável vocês comprarem os produtos da VB-GPS por dois motivos principalmente. O primeiro porque eles são os nossos parceiros e eles continuam sendo os nossos parceiros desde o início, então essa foi uma das grandes preocupações que eu tive e eu tenho até hoje quando a gente tem essa nossa parceria, para a gente manter essa nossa parceria, que é em relação à questão da entrega, à questão da garantia, a questão do melhor preço de mercado. Então quando eu decidi fazer essa parceria, eu aceitei fazer essa parceria com o pessoal lá da VB-Garmin, eu realmente prezei por isso. Eu falei, vocês realmente têm um preço bom, um preço competitivo, vocês realmente entregam o produto original, lacrado, dão garantia para as pessoas que compram, é confiável comprar com vocês e sempre, pelo menos 99,9% das vezes, de pessoas que eu indiquei comprar com a VB-Garmin, todas essas pessoas estão satisfeitas ou ficaram satisfeitas durante a compra, tanto na agilidade e velocidade da entrega do produto, quanto em relação à questão do pagamento, principalmente em relação ao preço, e sim, hoje são o revendedor, eles são o revendedor que tem o melhor preço no mercado, pelo menos de todas as pesquisas que eu fiz, que entrega o produto zerado, lacrado e te dá garantia, tem a confiabilidade em relação a isso. Então eu vim aqui para responder isso para vocês aqui diretamente. Uma das dúvidas que eu recebo também é se a VB-GPS é a VB-Garmin, e sim pessoal, a VB-GPS é a VB-Garmin, eles mudaram ali o nome da empresa, mudaram ali o endereço do site, mas vocês podem ficar tranquilos que é a mesma empresa, é a mesma pessoa que vende, são as mesmas pessoas, eles te dão a mesma garantia, mesmo quem comprou com a VB-Garmin também vai ter o mesmo acesso à garantia, o mesmo acesso aos produtos que o pessoal que compra na VB-GPS. E por que eu estou falando tudo isso? Bom, pessoal, uma das coisas que eu acho importante é a gente sempre ter transparência em relação àquilo que eu passo. A minha opinião aqui é a minha opinião, não é a opinião do parceiro, não é a opinião da pessoa que está me dando o produto para eu poder fazer um review ou mostrar isso para vocês. Eu acho que essa transparência é muito importante. Quando eu falo alguma coisa aqui, realmente é a minha opinião, não é a opinião do parceiro, não é a opinião do revendedor, não é a opinião do fabricante. Vocês podem acompanhar diversos influenciadores, diversas pessoas que produzem conteúdo na internet, infelizmente a gente tem que sempre ter um pé atrás ali em relação à informação e eu sempre prezei por passar aquela minha opinião. Pode ser até que a minha opinião ela esteja às vezes errada, ou seja, uma opinião muito crítica a um ponto que talvez não seja tão importante assim, mas é a minha opinião única, exclusivamente. E quando eu decidi fazer essa parceria, eu decidi aceitar essa parceria lá com o pessoal antigo, a BB Garmin hoje, BB GPS, foi justamente isso. Primeiro eu prezei em relação à questão da qualidade de entrega, em relação ao melhor preço do mercado, em relação à segurança que as pessoas teriam para comprar. É lógico, eu não indicaria para vocês um lugar que daria um problema para vocês na compra. É um produto caro, é um produto que eu sei que muitas pessoas às vezes trabalham muito para comprar. Então essa foi a minha preocupação e também em relação a eu poder falar aqui a verdade dos produtos. Inclusive, não sei se vocês sabem, não sei se eu comentei alguma vez com vocês, mas muitos dos problemas que eu cito aqui são conversas que eu tenho com o pessoal lá da BB GPS. São coisas que eles relatam e falam, ó Felipe, isso não ficou tão legal, eles mesmos falam para mim e eu acabo vindo aqui falando para vocês que eu acho que é importante a gente ter essa transparência. Então eu acho que isso que é o bacana. Sim, finalmente a gente conseguiu ali um cupom, um pequeno cupom de desconto que ajuda vocês referente à aquisição dos produtos. Eu vou até, eu vou colocar esse cupom aqui no vídeo para vocês, mas eu vou falar porque eu ainda não decorei o código do cupom, mas eu já falo aqui para vocês. O cupom é o PANGAVBGPS. Vou repetir, PANGAVBGPS. Vocês usando esse cupom lá no site, o cupom também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão ter ali um pequeno desconto, desconto do frete, pelo menos para ajudar vocês na aquisição. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanham aqui o canal, principalmente também ao pessoal lá, ao pessoal da VBGARBGPS que acredita no nosso trabalho, que continua incentivando, mesmo a gente estando longe, mesmo a gente tendo toda essa mudança de vida, eles continuaram em contato com a gente, continuaram querendo que a gente produza conteúdo, porque querendo ou não, o conteúdo que a gente produz aqui também ajuda eles não só na venda, mas tirar muitas das dúvidas que os clientes deles têm. Então eu acho que isso que é bacana, essa parceria não é só uma parceria de compra e venda, e sim uma parceria de conteúdo, uma parceria de conhecimento. Eu acho que isso que é rico para a gente continuar crescendo e fazendo com que não só o canal do PANGARÉ, mas a internet seja um lugar cada vez mais rico de informação e informação verdadeira, informação válida, não só merchan e venda, como vocês veem em muitos casos por aí. Beleza pessoal, muito obrigado, não se esqueça de entrar lá no site, lá vbgps.com, tem o cupom aí embaixo na descrição, e bora correr. Valeu! Tchau! 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 Tchau!